O Repórter 10 agora se encontra aqui já com os policiais do Canil, aqui onde os policiais conseguem tirar mais uma arma de circulação. Policial, vocês fazendo ronda na área do centro, se deparou com a dupla de motoqueiro? Positivo, nós estávamos no patrulhamento normal, na área do primeiro batalhão, nas proximidades ali do cemitério da Vermelha. Quando nos deparamos com esses dois elementos na moto preta, em atitude suspeita, demos a ordem de parada, eles tentaram ainda empreender fuga, e aí fizemos o acompanhamento, logo em seguida conseguimos contê-los e onde conseguimos com os mesmos, se encontrava com esse revólver, calibre 38, municiado, com seis munições. É essa motocicleta de placa PIM-8995, essa motocicleta preta, a gente vê aqui, de rodão. Vocês foram violentos com a vítima? Não, não. Quantos anos você tem aí? 19. Como é o teu nome completo? Leva de Silva Baiana. Já tem passagem pela polícia? Nenhum, nenhum, nenhum. E esse seu parceiro aqui, você conheceu ele aonde? Ah, há muito tempo. Muito tempo. Qual a tua idade? 17. 17 anos. E quem é o dono da moto? Quem é a moto? De quem era a moto? É roubado? Japones. Nossa senhora. E quem é a moto? Fala a verdade. Não, a moto não é roubada não. Quantos assaltos você já fez? Hã? Fala a verdade. Quantos assaltos você já fizeram? Diga aí. Eles andavam na motocicleta roubada? Não, senhor. E que é a moto? A moto é do amigo meu, um colega meu lá do Santa Fe. Ele emprestou? Não, mas não sabia não. Até ligou já pra mim, tá ligando, pedindo a moto. A história deles aí não convence a gente. Aí, com certeza, é produto de alguém que aluga, né? Porque não tá constando restrições de roubo e furto. Eles chegaram a fazer o assalto? Chegaram. Chegaram a tomar um celular de uma das vítimas que está se deslocando aqui pra central. A gente vê aqui, ó, um revólver 30 aí. 38. 38. A gente vê aqui um revólver 38 no poder desses meninos aí. Munição. E agora o procedimento, policial? O procedimento, agora vamos encaminhá-los aqui à autoridade policial pra fazer os procedimentos de porte legal de armas e furto. Ou, no caso, roubo, né? Que tem a vítima que está se deslocando aqui. A gente registrando mais um flagrante do Repórter 10.